Olá, boa noite. No ar a última edição desta sexta-feira do repórter NBR. O Brasil está despertando o interesse de estrangeiros que querem investir no país. Foi o que declarou o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, depois de se reunir com investidores em Davos, na Suíça. Existe um interesse muito grande no Brasil hoje por várias razões. Em primeiro lugar, porque os investidores atrasaram, posteciparam grandes projetos de investimento que já tinham para o Brasil devido à situação econômica e política do Brasil nos últimos anos. Então, agora começam a retomar esses processos todos, esses projetos de investimento, o que demanda muito estudo e também gera um interesse enorme no país. Em segundo lugar, é importante mencionar que tudo isso é viabilizado exatamente por todas as medidas que estão sendo tomadas, todas as reformas, a aprovação do teto dos gastos federais, já incorporada na Constituição, a proposta da reforma da Previdência, a proposta das leis, da modificação e modernização das leis trabalhistas, etc. Além de todas as medidas de aumento de produtividade da economia, etc. Chamadas medidas microeconômicas. Tudo isso tem gerado uma confiança muito grande. Mais de 1 milhão e 300 mil crianças de famílias que recebem o Bolsa Família e que completam seis anos até o fim de março devem ser matriculadas na escola em 2017. Quem deixar os filhos sem estudar pode perder o benefício. Maria Júlia, de seis anos, já sabe escrever o nome. A mãe, Antônia, garante que a pequena adora estudar. Este ano ela está matriculada na escola e não vê a hora de aprender coisas novas. Estou muito animada e eu quero que siga na escola muitos dias. Antônia é beneficiária do Bolsa Família. Hélio e o marido estão desempregados e os R$ 427,00 que recebem todo mês ajudam no sustento das quatro filhas. Apesar do orçamento apertado, Antônia faz questão de que todas as filhas estudem. Eu falo para ela direto, para essas meninas direto. Elas têm que estudar muito. Frequentar a escola é uma das condições fundamentais para que a família do estudante continue recebendo o Bolsa Família. A baixa frequência ou a ausência escolar podem levar ao cancelamento ou ao bloqueio do benefício. A estimativa do Ministério é que mais de um milhão de crianças de seis anos que recebem o Bolsa Família estejam matriculadas na escola em 2017. O programa exige uma frequência escolar mínima de 85% da carga horária mensal para estudantes de 6 a 15 anos e de 75% para estudantes de 16 a 17 anos. Quando não há frequência escolar mínima exigida, a gente tem um processo gradativo de efeitos que é aplicado sobre o benefício da família. Então, primeiro, na verdade, ela recebe uma advertência, não tem efeito nenhum sobre o benefício. Ela recebe uma mensagem, ela é avisada de que a criança daquela família não teve uma frequência escolar mínima exigida. Depois a gente tem um processo de bloqueio do benefício, suspensão do benefício e somente depois, com um acompanhamento da assistência social, é que esse benefício pode chegar ao cancelamento. Os pais devem estar atentos e atualizar as informações no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal para continuar a receber o benefício. A educação é tida como um dos principais fatores para que essa família supere uma situação de vulnerabilidade social. É esperado que, a partir dessas condicionalidades, as crianças tenham acesso a direitos e consigam ter uma escolarização e um acesso à saúde em um nível melhor do que os pais tiveram e, com isso, consigam interromper um ciclo intergeneracional de pobreza. A segurança nas fronteiras é estratégica para inibir o tráfico de drogas e combater a criminalidade do país. Uma das ferramentas para esse enfrentamento é o CISFROM, Sistema de Monitoramento de Fronteiras. O ministro da Defesa, Raul Jugman, esteve no Mato Grosso do Sul, onde foi instalada a primeira unidade do sistema e disse que os recursos vão ser maiores em 2017 para ajudar no controle das fronteiras. É em Dourados, no Mato Grosso do Sul, que foi instalada a primeira unidade do maior projeto de monitoramento do mundo, o CISFROM, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. Em Mato Grosso do Sul, o CISFROM já monitora uma faixa de 600 quilômetros da fronteira com o Paraguai. O projeto será estendido para os quase 17 mil quilômetros de fronteira com 10 países da América do Sul. No ano passado, o orçamento do programa foi de 228 milhões de reais e, neste ano, está previsto um investimento de 470 milhões de reais. Esta é a grande obra na nossa soberania da redução da violência, da defesa que está nas mãos, nas boas mãos das Forças Armadas Brasileiras e da defesa nacional. O projeto, criado pelo Exército, faz uso de tecnologia de ponta. 17 aí, SEMEC. Aqui, brigada, Guaí Curuz. Uma rede de antenas para internet banda larga exclusiva transmite dados, voz e imagens em tempo real para as bases militares. São usados radares móveis, binóculos de alto alcance e veículos aéreos não tripulados. Até mesmo as operações em rodovias, feitas em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, podem ser acompanhadas por meio de imagens transmitidas por uma câmera instalada no capacete dos soldados. Ele será um polo de integração da atuação dos diversos órgãos responsáveis pelos vários setores de segurança. e também, indo além, ele poderá integrar estruturas e órgãos de governo dos países vizinhos. A fronteira está mais do que nunca perto das nossas cidades, das nossas metrópoles, porque é nelas e na defesa delas e na segurança delas que nós vamos conseguir reduzir esta onda de criminalidade, vamos conseguir combater aqui no seu início as drogas, o contrabando, o descaminho. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro R.